Olá, pegando a série aqui de aplicativos, né? Tem um aplicativo muito bacana também que a gente usa bastante aqui pra quem é antenista, né? Trabalha com tilt, azimuth aqui, ó, chamou um inclinômetro digital aqui, ó. Vou pegar o ícone aqui, né? E esse aqui, tá? Deixa eu só ver se ele sincroniza aqui a telinha dele aqui. Aqui o ícone aqui, tá vendo? O inclinômetro aqui, ó. Peraí, o ícone é errado. Peraí. Falei, falei, falei do ícone, peguei o ícone errado. Aqui, ó. Esse aqui, tá, ó. Ele é um inclinômetro por bolha, né? O celular aqui é meio lentinho, mas... Deixa eu ver se vai pegar, ó. Tá rodando, ó. Olha que bacana, ó. Ele vai formar uma bolha, né? No centro, vê se tá bem no nível, né? Ele já virou pra uma escala digital, ó. Ó. Bacana, ó. Vai medir na inclinação, né, ó. Ó, baita precisão quem tem aqui, ó. Então, no desespero aí, gente, ajuda, né, ó. Deixa eu só um tilt, um azimuth aqui, ó. Aqui trabalha com rede de celulares, rede de antenas de satélite, né, ó. Ó, 5 graus de tilt. Aí precisa de up tilt. Aqui, ó. Tilt de 10 graus. Tilt de 10 graus. E isso aí, gente, ó. O aplicativo bacana, né, ó. Fácil de usar, instalar. E você precisa carregar instrumentos. Basta ter um celular na mão aqui, um... Tá vendo? Com bolha também, ó. Basta ter um celular na mão aqui com... Um smartphone, né. Ah, aqui o ambiente operacional aqui é Android, tá? E só alegria. Tá bom, ó. Aí um abraço a todos aí. Espero que tenha ajudado aí. E precisar de algum toque aí, alguma dica aí. Inscreva-se no canal aí. E faça algumas perguntas aí, tá bom, gente? Podendo ajudar aí. Tá bom? Nós somos uma empresa de engenharia de telecom aqui. Aí colocamos alguns aplicativos aí. De uso de engenharia. Tá bom? Inscreva-se no nosso canal aí. Um abraço aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau aí. Valeu aí. Tchau, tchau. Vou fechar aqui com... Super preciso. Valeu aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.